Oi, oi, oi! Pro vídeo de hoje eu separei três brinquedos, três produtos de bebê que não vale a pena comprar. São produtos ótimos, produtos de boa qualidade, produtos muito bem testados, que a maioria dos bebês amam, mas tem alguns bebês que não gostam. E quando isso acontece é uma dor no bolso, uma dor no coração, porque o investimento é alto, são produtos caros e quando o bebê não gosta, não aproveita, não vale a pena. Então fica comigo até o final, que além de separar os três brinquedos, os três produtos de bebê nessas características, eu ainda te dou ideias de como o seu bebê pode aproveitar esses produtos gastando bem menos ou nada. Então fica até o final pra você economizar uma graninha. Olá, eu sou a Renata do blog Vence Manual, tudo bem com você? Já me conhece? Ainda não é inscrita no canal? Então desce aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Desce agora, já se inscreve agora, o vídeo não vai pausar e você vai se inscrever e vai passar a ter acesso a informações de qualidade sobre maternidade, bebês, dia a dia de mãe, que são os assuntos que nós falamos aqui nesse canal. Se você gosta da ideia de economizar uma graninha, de salvar uma graninha, aprendendo com os erros que outras mães cometeram, então também já clica no botão gostei pra você não esquecer depois, tá bom? O primeiro dos produtos é a cadeira Mamarrô. Ela é ótima, é a cadeira mais moderna que tem no mercado. Ela, quando você coloca o bebê e você liga a cadeira, ela busca reproduzir os cinco principais movimentos que os pais fazem quando eles estão ninando o bebê. Quando a gente pega o bebezinho no colo, os balanços que a gente faz ninando o bebê são os balanços que a cadeira reproduz. Ela ainda tem sons, ela ainda tem música, ela tem uma série de características muito legais. Tem vídeo de Mamarrô aqui no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição pra você acessar logo depois disso. Só que ela é uma cadeira carésima, ela é uma cadeira cara. Ela já era uma cadeira cara antes de aumentar o dólar, depois que aumentou então, é muito caro e é uma cadeira frágil, que às vezes da manutenção não é muito fácil. Então, não vale a pena comprar, porque a maioria dos bebês gosta, mas se você investe, se você compra e o seu bebê não curte, você fica aí micando com um produto muito caro, frágil, difícil de guardar, trambolhudo e que você vai ficar lá sem ter o que fazer com ele. Então, não vale a pena comprar a Mamarrô. Existem outras opções, vou falar tudo no final. Outro produto que eu amo, indico demais, também tem vídeo aqui no canal, também vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é a cadeira tipo bumbo. A cadeira tipo bumbo, ela funciona como se fosse um grande abraço no bebê. A bumbo original, ela é feita de espuma de baixa densidade, então ela é macia, ela é confortável ao toque, é gostoso tocar na cadeira. E muda a posição que o bebê fica, porque o bebê está sempre deitadinho até os 4 meses de idade, 3, 4 meses de idade, que ele ainda não senta sozinho. Quando a gente coloca na cadeira bumbo, o bebê passa a ficar sentado, ele muda de deitado para sentado. Então, ele muda a perspectiva de visão. O bebê normalmente olha só o teto, né, ou alguma coisa que está lá no alto, a gente muda a perspectiva de visão, diminuindo a irritabilidade do bebê. E além de ser uma cadeira excelente, quando chega lá nos 6 meses, para começar a introdução alimentar, porque ela é muito fácil, ela é emborrachadinha, a gente passa um pano, está limpa a cadeira. Eu adoro, usei muito com o Rafael, o Rafael usou bastante, mas o Rafael, embora fosse um bebê muito grandão, vou deixar uma foto do Rafael aqui para vocês verem, o Rafael era um bebê com as pernas fininhas, ele não era coxudinho. A bumbo, ela é uma cadeira excelente, mas quando o bebê tem as coxinhas mais grossinhas, quando o bebê é um pouquinho mais rechonchudinho, ela prende o bebê na coxinha e aí eles não querem ficar. Infelizmente, eles não querem ficar. De novo, um produto excelente, produto testado internacionalmente, mundo inteiro usa, a maioria dos bebês gostam, mas quando não gosta, a gente faz um investimento alto, caro, e depois não tem o que fazer com isso. O terceiro brinquedo é o queridinho das mamães e dos bebês, eles normalmente amam, amam mesmo. Eu peguei informações lá com a Brinquedo e Brincadeira, mais de 90% dos bebês adoram, um índice altíssimo, a cada 10, 9 adoram. Mas quando o nosso é aquele um que não gosta, dói no coração e dói no bolso, porque ele é realmente caro. O Jumperu é um brinquedo apresentado por várias marcas, várias marcas têm esse brinquedo e ele é um pula-pula do bebê. O bebê fica sentadinho numa cadeirinha, normalmente, de tecido e ele vai fazer aquele movimento que quando a gente pega o bebê no colo, ele começa a flexionar os joelhos instintivamente, ele vai fazer isso no brinquedo e tem brinquedos ao redor, tem música, tem som, tem luzes. Mas normalmente os Jumperus têm essas características e assim como a Mamahoo, ele já era um brinquedo bastante caro aqui no nosso Brasil e depois desse aumento do dólar no último ano, nos últimos dois anos, realmente ficou muito, muito alto. O preço é realmente salgado pra gente investir num produto que às vezes o bebê não gosta. Mas e aí, como é que a gente faz? O bebê não tem acesso a nada disso, o bebê fica sem acesso a todas essas coisas com esse receio, com esse medo de que ele não vai gostar? Existem algumas opções que a gente pode trabalhar. A primeira delas e a melhor é pegar emprestado. Se a gente tiver alguém, um parente, uma amiga, alguém que tenha esse produto e que decida compartilhar com a gente, que decida emprestar pra gente. Só que isso nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente não tem alguém próximo que possa emprestar ou que tenha o produto. Uma outra opção é você alugar. Hoje em dia o serviço de locação já está bem difundido, muitas cidades brasileiras têm esse serviço de locação e vale muito a pena. Porque você vai lá e testa. Se o seu bebê curtir e você entender que ele vai usar já por muito mais tempo, você acaba adquirindo um pra você. Se ele não curtir, se ele não gostar, você simplesmente devolve pagando uma parcelinha, uma fração do valor que você pagaria adquirindo o produto. Eu recomendo demais, aluguei muitas coisas pro Rafael e é um serviço que eu acredito. Eu acredito em consumo compartilhado, por isso que eu recomendo pra vocês. Dá uma pesquisada aí na sua cidade, dá uma procurada na sua região, se existe o serviço de locação. Pra esses três produtos que são caros e que não vale a pena comprar, ou pra outros brinquedos que você pode fazer com que seu bebê tenha acesso, ajude no desenvolvimento, na distração, na diversão do seu bebê, sem você precisar enfiar a mão no bolso tão profundamente. Porque os produtos de boas marcas, de marcas realmente reconhecidas por qualidade, normalmente são bem caros. Tanto a compra do produto quanto a manutenção. Se você está procurando uma empresa de locação, aqui em São Paulo eu recomendo a Brinquedo e Brincadeira. Vou deixar os links aqui embaixo, também na descrição. A Brinquedo e Brincadeira é parceira aqui do canal e me ajudou com várias informações pro vídeo de hoje. Eu espero realmente que eu tenha te ajudado, que te ajude a economizar uma graninha que você pode usar com outras coisas que vão fazer mais sentido do que ficar guardando o produto lá dentro do armário por anos até vir o segundo bebê. Se você gostou, deixe o seu joinha, isso é super importante, me ajuda a divulgar esse vídeo pelo YouTube e ajuda o YouTube a saber que você está interessado em assuntos de maternidade e ele passa a te mostrar mais desse tipo de conteúdo pra você ficar sempre ligada nas novidades da maternidade. Eu espero realmente que eu tenha te ajudado. Você pode compartilhar esse vídeo com outras mães, com amigas, com familiares que também podem se interessar. Tem um botãozinho compartilhar aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.